Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando algumas novidades que chegaram por aqui inclusive também de Black Friday e vou estar dando dicas também de 10 perfumes importados que eu acho que vale a pena vocês ficarem de olho na promoção tá? Que eu acho sim que quem tem condições de adquirir vale a pena ficar com a anteninha ligada em relação a essas fragrâncias, tá? Então se vocês gostam de perfumes, essas dicas perfumadas dicas de alguém que ama muito todo mundo a perfumar eu já convido vocês a se inscrever aqui no canal ativar o sininho da notificação para você não perder nada e também está me seguindo pelo Instagram eu sempre deixo passando por aqui e também no primeiro comentário fixado vai ser um grande prazer ter você por lá também, tá? Eu vou começar mostrando os importados que chegaram aqui que eu fui até inclusive presenteada, tá? Esse aqui, eu não sei se pronuncia assim é o Scalha Portofino da Dior é um perfume eau de parfum esse aqui é o frasco dele, gente é um frasco muito lindo que remete exatamente a fragrância dele é um perfume clean é um perfume chique, muito elegante com muita flor de laranjeira e também com limão muito evidente principalmente na saída, tá? é um perfume fresco é um perfume que tem notas um pouco mais voláteis então é um perfume pra você usar em dias quentes aquele perfume que te revigora, sabe? é assim que eu percebo essa fragrância eu ainda não usei mas eu já dei uma borrifada já conheci a fragrância ele é delicioso a gente é muito gostoso mesmo se você busca um perfume aí fresquinho que inclusive eu tenho visto bem promocionado a gente tem um perfume aqui por menos de 200 reais aí as marcas comercializando ele nesse período de black friday ele vale muito a pena se você gosta de perfume nessa proposta, tá? não é um perfume doce, tá bom? aqui nós temos um perfume mais fresco um perfume muito mais aí pra você usar em dias mais quentes, tá? delícia perfume com notas aí mais fresquinhas muito gostoso mesmo super veroninho primavera, verão outro também que veio que eu também fui presenteada foi esse aqui que eu acho que eles pronunciam assim esse aqui é um de 50ml de Calvin Klein também que eu tenho visto bastante aí promoção esse aqui é um perfume muito gostoso, gente é tão elegante quanto o outro da Dior é um perfume também fresco é um perfume também que super combina com dias quentes, tá? aquele perfume que combina aí com uma roupa com jeans camiseta, sabe? ele é muito assim nessa pegada é um perfume também um pouco mais com notas um pouco mais voladas ele não é aquele perfume doce muito abaunilhado nada disso aqui nós temos um perfume um pouco mais cítrico e mais fresquinho tá muito gostoso mesmo tão gostoso quanto o Scalha Portofino tá bom? delicioso depois eu vou falar melhor pra vocês, né? senão o vídeo fica muito longo aí veio o brindezinho esse perfume aqui o Miss Dior Blooming Bouquet que eu até mostrei pra vocês no vídeo lá no meu Instagram nos stories enfim, tá? eu coloquei até no coisinho que eu tenho aqui de organizador que eu coloco nos meus perfumes que são miniatura, tá? então desde que chegar de importado foram esses agora eu vou falar de o Boticário gente esse aqui o Florata Flores Secretas que está com uma promoção de 50% esse aqui eu adquiri, tá? é um perfume muito, 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 muito muito gostoso pelo menos na minha opinião floral, frutal delicioso aqui a predominância é da nota de figo tá? e também eu sinto o fundo dele bem abaunilhado bem gostoso com bastante framboesa tá bom? eu sinto bastante framboesa nesse perfume aqui e aquele perfume que me dá algo que me remete um pouquinho a cheirinho de shampoo aí ele é muito gostoso gente, ele também tem uma floralidade muito gostosa muito agradável eu sou apaixonada nesse perfume aqui porém não é todo mundo que se agrada dele, tá? pra mim se tornou o melhor Florata aí de um Boticário e ele está valendo cada centavo se você gosta dele com 50% de desconto por R$56 e é um perfume que fixa e que projeta muito gostoso, tá gente? eu acho ele maravilhoso aí o Florata Flores Secretas aí de um Boticário tá valendo muito a pena também peguei esse aqui que foi o Body Splash do Nativo Spa o Ameixa esse aqui, gente vale muito a pena também ir promocionado aí no Boticário nossa, esse aqui é uma delícia ele fixa muito bem embora seja um Body Splash pra mim ele tem uma performance de perfume na minha pele tá? que ele chega que ele tem um sabonetado delicioso muito gostoso fresco sabe? ele embora tenha nota de ameixa mas ela não é igual a ameixa negra que eu acho lá muito mais invernal esse aqui não você consegue usar sobrando dosais borrifadas aí no seu dia a dia ele é simplesmente delicioso é na minha opinião tá? ele fica aí no meio termo ele não é igual o Flor de Ameixa e também não é igual a ameixa negra ele é intermediário aí pra mim tá? muito gostoso ele também é adocicado uma delícia gente, muito gostoso mesmo aí o ameixa esse bode express da Nativa Spa de um boticário chegou também por aqui o Musk Ceto da linha Botica 214 esse aqui gente já é um perfume bem amadeirado bem amadeirado mesmo clean tá? zero total zero açúcar não é um perfume pra você comprar sem conhecer principalmente se você for uma pessoa que gosta de perfume bem doce tá? se você só gosta de perfume gourmand foge dele que ele não vai te agradar aqui é um perfume basicamente bem unissex até um perfume super compartilhável tá? tanto homem quanto mulher qualquer perfume assim né mas esse aqui a pegada dele é muito mais para o lado masculino unissex tá gente? muito gostoso mesmo pra mim ele é super chique super elegante mas eu não aconselho a comprar quem gosta só de perfume docinho tá bom? mas conheçam antes até de adquirir e se você já gosta de perfume amadeirado perfume zero açúcar dificilmente ele não vai te agradar ele é muito elegante tá? um perfume aí extremamente elegante como é que lembra um pouco esse tipo de fragrância que já são mais zero açúcar como elas acabam remetendo o frasco assim não é à toa que essas fragrâncias são dessas os próprios frascos o líquido é dessa cor aí de Boticário eu ganhei de novo quem? um LIS de 10ml ganhei ele vem até nesses saquinhos assim ó vem o LIS esse aí eu tive que colocar um cupom de desconto um cupom pra poder vir esse brinde e esse aqui já vinha mesmo que é aí da linha Make B o Skinhoga Micelar Prebiótica e também da linha Make B o Retinol H+, que é a base invisível com duplo retinol e ácido e alurônico aí vem assim é um brinde mesmo uma embalagem pequenininha de 30ml e também a base com 1,5g tá bom? um grão e meio muito é assim eu vou testar depois mas eu acho que eu já testei essa base aqui eu tenho quase certeza que eu já testei ela porque eu acho que eu já ganhei ela de brinde na loja esse aqui eu comprei através do app do Boticário e vieram esses dois brindes aí pra mim eu gostei muito dos brindes vocês sabem que eu sou apaixonada por brindes né gente tem brinde eu amo tá? eu tô muito satisfeita mesmo com essa comprinha de Boticário e esses aqui também que eu fui presenteada com certeza agora eu vou para os perfumes aí o top 10 perfumes que eu super indico pra vocês ficarem aí de olho na Black Friday tá os perfumes aí importados tá bom? deixa eu começar com esse aqui que é o Spartan Blush de Michael Kors gente esse aqui é um perfume muito 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 gostoso eu acho ele um perfume diferenciado tá? ele é um perfume bem abaunilhado de fundo pelo menos pra mim ele também é ambarado ele tem notas deliciosas se não me engano ele aqui também tem rosa ele tem pimenta rosa também ele é muito gostoso tem lixia ele é um perfume aí frutado floral frutado ele tem nuances aí gente muito gostosos da baunilha dele de fundo já tô ali num vídeo de perfumes abaunilhados então eu falei pra vocês que ele pra mim é um dos melhores que eu tenho aqui na minha coleção é um perfume que ele está sempre muito caro então por isso que eu tô falando pra vocês se vocês virem esse perfume aí mais em conta vale a pena vocês adquirirem caso né claro vocês terem condições já conhecerem a fragrância né não pode sair fazendo besteira tá? mas é um perfume que eu super indico é um perfume muito gostoso bem diferente chique elegante e é um perfume diferenciado tá? eu não tenho nada aqui na minha coleção que pareça com ele embora seja um perfume com notas comuns no mundo da perfumaria mas eu não tenho nenhum outro que eu falo assim esse aqui é inspirado nele eu não tenho nada assim às vezes quando a gente pega um perfume que vai lembrar um pouco o The Girl que lembra a La Vie alguns perfumes que a gente sabe que são mais comuns esse aqui ele não é tá? o único perfume que eu tenho que tem esse cheirinho é ele mesmo tá? vale muito a pena vocês conhecerem esse perfume aqui o Sparkling Blush aí de Michael Coz e ficar de olho nele se vocês virem promoção dele aí um que eu tava vendo muita promoção gente, esse aqui foi Amor Amor de Cacharel tá muito promocionado mesmo esse perfume que é delicioso romântico é um perfume bem docinho com cassis muito evidente ele não é licoroso tá? aqui é um cassis mais adocicado mas ele não tem toque licoroso como tem no Si por exemplo aqui é um cassis mesmo mais frutado e também é abalminhadinho floral gostoso sabe? aquele perfume delicado e ao mesmo tempo romântico muito gostosinho eu tenho visto ele por menos de 100 reais esse aqui é um de 30ml que eu tenho também tem um outrozinho ali que eu sempre fazia backup dele quando eu podia que é um perfume vendido aí gente a preço de perfume nacional esse aqui vale muito a pena se você gosta de perfume assim mas é pegada romântica docinho fácil de agradar tá? sou apaixonada nele um outro também que eu super indico pra vocês ficarem de olho é esse aqui que é o Pure Excess de Paco Rabanne esse aqui já é um perfumão aquele perfume poderoso chique gostoso elegante bem abanilhado é aquele perfume famoso que tem a notinha de pipoca tá? é um perfume que vale muito a pena vocês conhecerem e um perfume também que vale muito a pena se vocês virem aí promocionado e que é um perfume bem sensual tá gente? não é à toa que ele vem nesse frasco desse jeito aqui mesmo é um perfume bem sensual adocicado bem adocicado mesmo tá? ele aí é um perfume que é bem pra mim ele é bem oriental bem abanilhado um perfume que essa nota também de pipoca que traz um diferencial pra ele às vezes eu sinto ela um pouco mais amanteigada e ele também tem uma floralidade muito agradável de corpo mas uma floralidade branca tá? é um perfumão inclusive o perfume da Eudora que eu já tenho de aqui pra vocês no vídeo anterior que eu também fiz um vídeo de perfumes de nacionais que eu super indico aqui na Black Friday que parece com ele é o La Victoria Intense da Eudora parece bastante com ele e é o meu olfato um outro também que eu super indico pra vocês é desse top 10 de perfumes importados é o La Bella de Jean Paul Gaultier gente aqui é um perfumão é um perfume que ele embora ele tenha pera aquela pera que a gente sente um pouco mais caramelizada uma pera abanilhada também de fundo mas ele é um perfume também amadeirado com nuances também aqui terrosas tá? porque ele tem vetiver então é um perfume que tem que ter um certo cuidado quando a gente ouve falar muito da parte da pera mas é um perfume também que tem nuances um pouco diferenciadas mas é aquele perfumão chique, elegante e desse jeito aqui mesmo bem sensual vale a pena vocês ficarem de olho nele eu acho que Jean Paul não erra todos os perfumes que eu conheço deles eu acho extremamente sensuais fixam muito projetam muito e esse aqui não é diferente Pure Access também pra mim fixa o dia inteiro esses quatro aqui todos eles tem excelente performance e esses dois aqui também importados que eu falei pra vocês vale muito a pena vocês ficarem de olho um outro aí que eu quase não vejo ninguém falar gente esse aqui é o Burberry Bridge na versão EDT esse aqui é um perfume que eu tô vendo muito promocionado também principalmente o de 50ml aqui nós temos um perfume amendoado levemente amendoado não é aquele amendoado que chega a ser doce ele não é assim ele é adocicado ele não é aquele perfume oriental forte sensual não ele não é assim ele até chega a ser um perfume que dá até pra você usar mais no dia a dia é aquele perfume gostoso tem uma saída um pouco mais fresca depois ele vai dando uma encorpadinha ele é muito gostoso tá gente vale muito a pena conhecer eu quase não ouço ninguém falando desse perfume e é um perfume que vem e mexe ele tá promocionado na Black Friday até durante o ano aí eu vejo e tá vindo promocionado aí o de 50ml que eu tenho visto por aí tá vale muito a pena vocês ficarem de olho nele também um outro também que eu tô vendo bastante promocionado esse aqui que é o Yes I Am aí de Cacharel gente isso aqui é uma delícia ele eu tenho visto às vezes por 50% de desconto é aquele perfume delicioso que tem uma pegadinha de Ballard House muito gostoso mesmo aqui a gente se não me engano tem o gengibre ou a flor de gengibre que vai trazer pra ele um certo frescor tem aqui frutas vermelhas aqui tem mais eu sinto muito mais o toque da framboesa ele também é lactônico ele é adocicado ele é cremoso ai gente eu simplesmente sou apaixonada no Yes I Am temos aí opções mais baratas inclusive nacionais também que parece com ele de Boticário tem também o perfume da La Rive também que parece com ele que é o My Only Wish tá que também segue uma proposta dele mas se você quiser ou importado tem pessoas que querem o próprio perfume né se você quiser eu também indico esse perfume aqui porque eu tenho visto ele bem promocionado e vale a pena até quando eu adquiri foi numa promoção dessas aí de Black Friday já tem um tempinho aqui tá todos esses aqui eu já tenho um tempo aqui na coleção inclusive esse aqui foi numa Black Friday também que eu comprei muito barato na época hoje em dia eu não compraria não mas agora quando eu comprei eu conseguia comprar né pagar o perfume então eu adquiri tá agora um outro também que vale super a pena e que eu também tenho visto em promoção é o Symbol o Symbol Royal aí de Marina de Bourbon aqui a gente tem um perfume de antepêssego um perfume ambarado também abalilhado de fundo é um perfumão eu acho esse perfume aqui muito gostoso e tem sido pouco falado aí mas eu acho que esse perfume aqui vale cada centavo ele vale muito a pena e promocionado gente vale mais ainda tá é um perfume também com framboesa tá ele tem um frutado muito gostoso também tem um ambarado de fundo muito 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 agradável e um leve atalcado tá ai que delícia gente é o cheiro mesmo da princesa ai que delícia esse perfume um outro também que eu acho que super vale a pena se vocês gostam de perfume na proposta dele abaunilhado com uma flor de maracujá muito evidenciada aqui bem evidenciada o que eu mais percebo é que realmente essa abaunilha dele é essa flor de maracujá eu percebo demais nesse perfume aqui que é o hipnose de lancôme é um perfume que ele é caro o ano inteiro gente e só vejo ele promocionado geralmente na black friday então se você gosta desse perfume vale a pena você adquirir ele agora na black friday eu não tenho condições de ter esse perfume o elapérola parece muito da rinode e também um perfume da paris elisez que é o sexo womanite parece bastante com ele é igual claro que não nenhum perfume é igual ao outro mas são bem parecidos com esse aqui hipnose de lancôme mas se você quer o próprio hipnose eu acho que agora é o momento de você adquirir porque ele agora geralmente nesse período ele é mais barato é um perfume que eu acho também um toque bem sensual e diferenciado eu só conheço perfumes como ele quem é inspirado nele mas eu não conheço um perfume assim ah eu lembro do hipnose um outro perfume que tenha um outro nome entendeu a não ser que seja um perfume realmente que fez um contratipo dele coisa desse tipo assim mas eu acho o hipnose um perfume diferenciado tá bem diferenciado aí no mundo da perfumaria eu gosto muito dele mesmo um outro também que eu sou apaixonada que eu acho assim que vale a pena aí na black friday um outro aí de jampo gotcha eu sou apaixonada nessa marca duas marcas de perfumes importados que eu gosto muito vou falar duas né é a jampo e também burberry gente eu sou apaixonada dos perfumes da burberry eu acho que eles super valem a pena eu vou dar mais dicas pra vocês também lá nos stories também tenho dado dicas também lá no feed e também no instagram tá é claro que não seriam só essas dicas aqui e também aí o skandal de jampo gotcha gente aquele perfume com muito mel delicioso realmente sensual aqui é doce 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 muito sensual tá então é um perfume que fixa que projeta muito que eu acho que ele vale sim a pena aí promocionado você ficar de olho nele porque é aquele perfume gente que dura demais eu tenho meu já anos e olha só o que eu usei dele quase nada porque é um perfume que dura muito você usa algumas borrifadinhas dele e já é um perfume que fixa aí que projeta muito na pele tá eu só consigo usar ele mais em dias frios tá bom e por último aí um pra indicar pra vocês esse aqui o very good girl gente você gosta de perfume floral frutado perfume com rosas em evidência baunilha também e lixia ah meu Deus você vai amar o very good girl porque ele é muito nessa pegada tá aqui é uma delícia inclusive a lixia dele em alguns momentos ela me remete um pouco ao cheirinho de goiaba não sei você que tá me ouvindo se você também tem essa mesma percepção em relação às vezes a nota da lixia não é sempre tá mas em algumas fragrâncias dependendo de como ela é trabalhada na fragrância eu sinto o cheirinho de goiaba na fragrância ao invés da própria lixia e aqui eu percebo um pouco assim sabe no very good girl gente ele é muito gostoso gente muito sabe aquele perfume viciante que eu fico com vontade de ficar me cheirando se eu tivesse condições se eu tivesse condições eu adquiriria o de 80ml mas eu não tenho condições de comprar outro perfume desse aqui eu vou ter que ficar na vontade mesmo mas se eu pudesse com toda certeza eu compraria ele de 80ml é um perfume que tá sendo vendido bem caro principalmente por ser um lançamento então se você gosta desse perfume de perfumes nessa pegada ele pra mim se tornou o meu preferido dos good girl tá ele não tem nada a ver com os outros amo os outros tá bom que são aqueles perfumes mais opulentos eu amo todos os outros mas esse aqui foi o que acabou sendo o meu favorito aí da linha tá com toda certeza é aí o very good girl super indico pra você conhecer e ficar de olho aí em promoção dele porque ele é um perfume que tá sendo vendido bem caro e até por ser um lançamento né gente e quem não quer um frasco desse aqui o de 80ml é uma coisa linda 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 então meus amores esse tipo de perfume vídeo que eu queria falar aí com vocês eu tô com minha garganta bem ruimzinha gente olha eu tô sofrendo aqui agora a temperatura vocês puderem observar tava sol aí já fechou um pouco o tempo aqui pelo menos aqui até saiu um pouco a luminosidade que tava assim então a temperatura ela fica hoje tá mais quente aí do nada fecha um pouco o tempo então isso tá acabando por isso que eu falo todo o vídeo porque eu tô ficando muito ruim mesmo aí eu tento falar e sabe o que prende um pouco até a garganta por conta da temperatura pra mim acaba comigo não adianta tá então desculpa qualquer coisa meus amores um grande beijo eu quero muito saber de vocês quais são os perfumes importados que vocês acham que valem a pena o que vocês adquiriram na Black Friday o que vocês estão achando que tá valendo a pena adquirir tá meus amores um beijão até o próximo vídeo e tchau